Fala galera, beleza? Felipe aqui. Hoje eu estou fazendo um vídeo para vocês do Foston S14, um produto que está à venda aqui na nossa loja. Infelizmente não tem mais esse modelo novo, mas nós temos esse semi-novo que está em bom estado de conservação. O patinete se trata de um modelo da Foston, 3.200 watts, com dois motores de 1.600, totalizando os 3.200, que cada motor, tanto na roda traseira quanto na roda dianteira, vão ter 1.600 watts, independentes. O patinete tem buzina, um duplo farol em LED, que vai conseguir iluminar os passeios noturnos, freios a discos hidráulicos da marca Zoom, muito legal. O patinete dobra, tem pneu já street, olha que legal. Então, vai ser um patinete para andar no asfalto, um patinete muito legal. Freio hidráulico atrás também, um pezinho já com upgrade, ok? O patinete tem a chave, tem a chave reserva também, botão eco, turbo, dois motores, um motor. Aqui onde você acelera ele. Tem um vídeo dele aqui, tem a usina, tem o farol também e a seta. Então, tem a seta, um patinete bem completo para você que precisa de um patinete para ter uma alta velocidade média, ou seja, ficar andando bem rápido sempre. Um patinete muito bom, tá? Ele dobra, vira o guidão, bem legal também. Se vocês tiverem interesse, só te chamar a gente no atos 419-99-18-6409, que a gente pode estar negociando um. Nós temos mais fortes, mais fracos, com maiores custo-benefícios, enfim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!